E hoje a gente vai falar sobre os travados e travadas da vida. Quem acha que é travado? Cara, eu tenho a minha flexibilidade e é travada. Não tem jeito. Coloca aí pra mim, eu, nos comentários, só pra eu saber. Vai que não tem ninguém travado, né, Tia? A gente pula essa fase. A gente pula e passa pro próximo passo. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegarem na abertura zerada. É isso que eu faço há mais de 10 anos. E eu sei que tem muita gente que se acha travada, travada. E o mais legal é que quando eu pergunto pras pessoas que se acham travadas... Surgeu vários eus aqui. Vários eus, né, Tia Ju? É, eu sei. Agora, fala uma coisa pra mim. Você que colocou eu, quantas vezes na semana você faz alongamento? Coloca aí pra mim. Tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Porque muitas vezes a gente se acha travada, travada, mas nem alongamento a gente faz. Aí, como é que eu vou ganhar flexibilidade, né, Tia Ju? É difícil. Cair do céu não vai, né, achar que é um milagre que vai acontecer. Não, só água cai no céu e vem de vez em quando, gente. Então, não, a gente precisa trabalhar o nosso corpo pra desenvolver a flexibilidade. Não é possível qualquer pessoa desenvolver flexibilidade, se tornar, né, ter um corpo mais flexível, independente da sua idade, independente do seu biotipo. Existem algumas diferenças que a gente vai falar aqui hoje, mas todo mundo tem condições de se tornar um pouco mais flexível, ok? E aí, o que que eu quero dizer quando eu falo sobre ser travado, né, estar com a flexibilidade travada? O que é uma flexibilidade travada, uma pessoa travada? Imagina que esse aqui é o seu músculo, ok? Ó, aqui atrás da perna. Show? Esse aqui é o seu músculo. O músculo, ele tem a, como eu posso dizer, a função, né, de fazer contração, de fazer força, e ele também tem como função se esticar e voltar. Às vezes, a gente confunde esse se esticar e voltar como ganho de flexibilidade. E não é, porque se eu ganho, eu não posso perder, né, Tiju? Se eu estiquei, tem que continuar esticada. Só que tem coisas que a gente faz no nosso corpo, que faz o nosso músculo se esticar e voltar. Tem pessoas que têm bastante facilidade com essa capacidade de se esticar e voltar, que é a capacidade viscola elástica do músculo. Então, o meu músculo consegue ir e voltar. Mas, se eu quero ganhar uma abertura zerada, se eu quero zerar minhas aberturas, eu preciso ganhar tanta flexibilidade que não dá pro meu músculo ficar indo e voltando. Então, eu preciso fazer o meu músculo crescer de tamanho. Ele aumenta de tamanho, sim? Isso é trabalhar a flexibilidade, quando a gente faz alongamento de forma certa, pra que ele cresça de tamanho. Não só se estica e volta, sim? Então, primeiro ponto. A gente entender que existe uma coisa no nosso músculo que é chamada capacidade viscoelástica. Existem pessoas que têm um músculo tão rígido que essa capacidade viscoelástica de se esticar e voltar, ela é baixa. É bem baixinha. A pessoa tem muita dificuldade pra qualquer coisa que ela vai fazer de alongamento, por exemplo. Sim? Mas isso não tem relação com o ganho da flexibilidade, ok? Aí é onde a gente sente dificuldade. Nossa, todo mundo tá pondo a mão no pé, eu não consigo. Mesmo fazendo aquecimento, eu não sinto a minha flexibilidade melhorar. Porque você faz aquecimento e não vê grandes diferenças da sua flexibilidade, significa, pode significar que a sua capacidade viscoelástica esteja baixa. Mas isso não tem relação com a gente fazer o músculo crescer. O seu músculo pode crescer mesmo que ele tenha essa capacidade diminuída. E o que faz eu zerar a minha abertura é o músculo crescer, não essa capacidade. Então, o primeiro ponto. O que é ser travado? Ser travado são pessoas que têm uma musculatura bem rígida, com baixa capacidade de se esticar e voltar. Mas mesmo essas pessoas, se fizer alongamento da maneira certa, consegue aumentar o tamanho do músculo. Então, mesmo assim, ainda é possível zerar uma abertura, ok? E tem uma outra particularidade. Quem tem uma... Quem se considera travada, né? Quem tem mesmo uma articulação mais travada. As articulações, elas precisam deslizar, né? Eu tenho aqui a minha pélvia, aqui eu tenho o osso da minha perna. Pra eu fazer um chute alto, minha perna tem que deslizar dentro dessa articulação. Meu quadril ali tem que estar deslizando. E muitas vezes, as pessoas mais travadas têm esse quadril mais aderido. Essa cápsula que fica em volta da articulação fica mais grudada. E aí, o movimento dessa articulação, ele fica menor. Quando ele fica menor, eu não consigo chutar tão alto, eu não consigo fazer uma abertura no chão, por exemplo. Então, o que é ser travado? Ser travado são as pessoas que têm pouca capacidade biscoelástica desse músculo e baixa mobilidade da articulação. A articulação é bem durinha, ok? Só que, olha que coisa maravilhosa. O nosso corpo, ele pode ser trabalhado. A gente pode trabalhar tanto o ganho de flexibilidade no músculo, no tamanho desse músculo, quanto deixar essa articulação mais solta. Sim? E aí, existem algumas pessoas que têm uma tendência a ter um quadril mais travado. Adivinha quem são? Homens lindos do meu coração. Sinto muito em dizer, mas sim, vocês têm uma tendência a ter um quadril mais travado. Por alguns motivos. Primeiro motivo, papai do céu fez vocês de uma maneira onde o músculo de vocês ganha hipertrofia muito fácil. Então, vocês vão pra academia, levanta lá dez vezes o peso lá, o músculo já tá grandão. A gente, mulher, é muito difícil ganhar hipertrofia. A gente precisa malhar muitas vezes mais do que vocês pra conseguir aumentar o volume do nosso músculo. Por quê? Porque geneticamente é assim que funciona com a gente, ok? Homens têm um perfil de ganhar hipertrofia mais fácil e mulheres têm mais dificuldade pra esse ganho de hipertrofia. E o contrário acontece com a flexibilidade. Os homens têm mais dificuldade em ganhar flexibilidade e as mulheres têm mais facilidade. Então, homens, vocês são o primeiro grupo que já sai perdendo, sai perdendo quando se compara com a mulher, ok? Mas isso não significa que homem não zere a abertura. Sim, tem vários homens que conseguiram zerar a abertura. Aí eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos pra vocês. Mas tem um outro grupo de pessoas que também têm uma tendência a ter um quadril mais travado, que são as pessoas longe linhas, são as pessoas mais altas, né? Que têm aquelas pernas bem cumpridas. Normalmente, essas pessoas, fisiologicamente, elas têm ali um músculo que tem baixa capacidade de hipertrofia, não é? Quem é mais magrela, não é, Tia Ju? Tia Ju que o diga. Tia Ju é alta, né? E a Tia Ju tem bastante dificuldade pra hipertrofia. Recebe que ela é mulher. Mesmo sendo mulher, quem é mais bom de nilha tem dificuldade pra esse ganho de massa. E também tem dificuldade pro ganho de flexibilidade. Sim, fisiologicamente. Além disso, quem tem mais idade. Então, eu com 15 anos, nossa, linda, lindo, maravilhoso a nossa flexibilidade. Conforme os anos vão passando, quando a gente chega lá com 25, 30, 40, 50, 60, a tendência é só piorar. A nossa flexibilidade vai diminuindo, porque a capacidade que eu falei agora há pouco do seu músculo se esticar e voltar vai perdendo com o passar dos anos. Então, a gente diminui a capacidade viscoelástica. Aí pensa, meninos, já tem uma capacidade viscoelástica mais baixa. Se não faz alongamento com a idade, com o passar dos anos, o negócio vai lá vir abaixo. Sim, então a hora de cuidar é agora. Além disso, com o avanço da nossa idade, a gente aumenta a rigidez articular. Lembra que eu falei que existem duas coisas que caracterizam uma pessoa travada? Baixa capacidade viscoelástica no músculo e uma articulação muito rígida, muito aderida. Conforme eu vou envelhecendo, a minha articulação vai ficando mais durinha assim. Mas respira, tá? Tem como a gente melhorar tudo isso. E aí, um quarto grupo, que a galera aqui é malhadona, né? A galera da hipertrofia, que faz musculação, que faz cross, calistemia, enfim. Se você tem um volume muscular grande, a gente acaba aumentando muito a quantidade de fibras musculares. E aí, na hora de eu alongar, eu preciso alongar todas as fibras musculares para que eu consiga realmente ganhar mais flexibilidade. Isso significa que quem malha, quem tem hipertrofia, não zera uma abertura? Zera. A questão é, precisa de um trabalho mais intenso. Sim, assim como as pessoas travadas precisam de um trabalho mais intenso. Obrigado.